1, 2, 1, 2, 3 E aí galerinha do youtube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal E hoje eu estarei mostrando pra vocês como baixar e instalar o AVG Fre Antivírus Ou AVG Zen Seja o que for Clicou em download, o botão em download, rebaixa aqui Vamos esperar baixar Vamos abrir Vamos executar E vamos esperar ele Baixar seus componentes Então, vou dar uma pausa rápida aqui Voltei galera aqui, vocês deixam em PortoGuer Brasil Se não tivesse seleciona PortoGuer Brasil Vamos em instalação personalizada Vamos deixar em proteção básica Proteção básica E continuar E aqui Vocês podem deixar todos esses componentes marcados Estiverem desmarcados Vocês marquem e instalar agora Vamos ver E vamos esperar o programa instalar Vamos clicar aqui em sim E só esperar o programa instalar Soltei galera Então, vamos reiniciar nosso computador aqui Vocês reiniciam Eu vou reiniciar mais tarde Porque eu estou gravando Então pessoal O antivirus Está instalado Ele já está fazendo aqui uma atualização Então Então Se inscreva no nosso canal E depois Eu vou ensinar vocês a como 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 É Ativar Ativar não Configurar O antivirus Então Se inscreva no nosso canal Valeu E Fui